Estou pôdando minhas cebolas, não sei quando é aquele dia que elas vão prestar. Ei, eu quero ir na rua, eu quero comprar uma blusa de festa junina e umas coisas pra botar assim no cabelo, pra festa junina da escola, daquela filhada nossa. Pô, está aqui o dinheiro. É tudo que eu tenho esse dinheiro aí, ó. Esse dinheiro, é tudo que tu tem? É tudo que eu tenho. Ah, pô, tu não tem nada, não? Isso aqui não dá pra nada, não? Se eu tenho, tu não tenho nada. Meu Deus do céu. Acaba quando não tem nada, temendo a mulher. Esses truquinhos aí, que é só tudo que eu tenho e tu. Mas tu não tem mais nem a mulher, rapaz. Tu não tem mais nem a mulher. E é o cão que está aqui na minha frente, é? Não, a graça está no outro planeta. Mas tu é de morte. Não, tu está em outro planeta. Não é isso? Pô, está aí o dinheiro que eu tenho. Tudo que eu tenho. Se trocado bem e tu. Assim que é o brasileiro. Quando não tem nada, tem uma mulher e uma sandália pra calçar. Pronto. É.